E aí galera, beleza? Chique e bacanizado, ó. Estou com a minha amiga Rosa aqui, ó. Lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estava fazendo um tour pela Europa. Veio em Zurich. Foi ver lá parente e andou por tudo aí. Agora está aqui na Suíça. Estamos aqui na cidade de Morge, onde a gente já passeou. Olha o coreto lá atrás, lá. O pessoal dançando lá. Olha que bonito, ó. Anda a sarro, vem. Chique e bacanizado. Ela está com o marido dela aí também, só que ele não gosta de aparecer e vamos respeitar, né? Ela veio de São Gonçalo, está passeando, está aqui na cidadezinha próxima aqui. Eu já falei no vídeo anterior para vocês. E a gente está fazendo um tour aqui. Está calor, está gostoso. Hoje é dia 19 de agosto de 2016. E estamos conhecendo aí, estamos passeando aí. Viemos aqui no parque, estamos andando, dando uma volta aí. Estão sendo recepcionados. Já convidamos eles para voltar de novo aqui, ir lá em casa. E daqui eles vão para Portugal. A gente queria que eles passassem o final de semana aqui, mas infelizmente eles já têm passagem comprada para amanhã. Mas vai ficar para a próxima. Estão convidados aí. Então um abraço para o pessoal de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ó, a conterrânea aí, hein? Vem de lá, vem conhecer a gente aí. Valeu, galera. Vamos dar uma olhadinha no show ali, ó. Bonito, né? Estamos aqui no parque. O pessoal está tudo dançando lá. Dá tchau aí, Rosana. Você não falou nada? Fala um tchau para a galera aí. Eu sou fã do Jair. Conheci pelo YouTube. E o que você achou? Você achou mais feio e bonito do vídeo ou mais feio assim? Não, do mesmo jeito. Valeu, galera. Olha as coretas aí. Aqui, antigamente, ó. O pessoal veio dançar aqui, hein? Muito bacana, hein? Olha. Quem gostou, dá um joinha no vídeo aí, ó. Tchau, Rosinha. Um abraço. Valeu, galera. Chique, bacanizado, hein? Direto aqui da Suíça, hein? Obrigado.